Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, finalmente é oficial, hein? A Sony publicou um evento chegando em breve na próxima quinta-feira, no dia 4 de junho, às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Uma transmissão vai acontecer e grandes revelações vão chegar. Também uma grade bastante significativa de jogos, né? Mas eu acho que provavelmente o console também e toda a sua arquitetura vão ser divulgados de forma mais complexa. Recentemente, galera, eu comentei com vocês em um vídeo sobre a Sony fazer um evento na próxima semana, ou até um pouquinho antes. Porém, agora a gente sabe de forma mais clara que a Sony vai divulgar bastante novidades do console. E principalmente essa grade extensa de novos jogos que eu tô falando, entre muitos exclusivos pelo que a empresa citou. E em meio a tantas publicações que a Sony tem feito, galera, ela também revelou a sua arma brutal, que é a velocidade indescritível do sistema de SSD exclusivo da empresa, afirmando que o PlayStation 5 pode ser até 100 vezes mais rápido que o próprio PS4 Pro. Sobre tantas pequenas divulgações, o Yoshida não quis dar muitos detalhes, mas ele afirmou que, em particular, esse avanço envolvendo o SSD do console vai reduzir praticamente 99% das telas de carregamento e ainda facilitar a movimentação dos personagens em jogos que vão ter um mundo aberto imenso. Mark Cerny também disse e voltou a dizer que o sistema exclusivo do SSD do console chega a ser mais brutal que o melhor SSD da atualidade nos PCs. Enfim, a gente não sabe muito bem sobre isso em prática, mas vale lembrar que é bom eles realmente dar uma atenção nesse quesito, sabendo que a GPU do PS5 é inferior à do Series X. Porém, o seu sistema de SSD promete ser extraordinário. Um outro detalhe, galera, é que se vocês não sabem, a Sony já confirmou 38 jogos para serem lançados no PlayStation 5 e eu ia trazer um vídeo sobre esses jogos para vocês, tá ligado? Mas eu vou esperar o evento da próxima semana para a gente poder abordar isso com uma forma mais proveitosa, porque como eu falei, nesse evento a Sony promete trazer uma avalanche de jogos a serem apresentados onde muitos deles vão ser novos exclusivos do PlayStation 5. Para finalizar, vale lembrar que o design do console não foi revelado oficialmente ainda, tá galera? Ou seja, a gente não conhece a aparência do console por enquanto. Entretanto, a sua fórmula de poder e o seu controle já foram revelados. Então é isso, jovens, no dia 4 de junho às 5 da tarde. Obviamente, eu vou estar aqui preparado fazendo uma live ao vivo para vocês para a gente acompanhar de perto esse evento e tirar proveito de todos os detalhes para a gente não perder nada, beleza? Lembrando que em breve eu também vou trazer um antes de comprar com o PlayStation 5 onde a gente trata dos mínimos detalhes possíveis do console. Além dos objetivos que a Sony almeja para o futuro também da nação PlayStation. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.